Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do senhor Jesus venha sobre a sua vida e sobre a sua família hoje sempre. Aqui é o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero trazer uma palavra que vai renovar a sua fé e vai te mostrar que Deus não te abandona em momento algum. Mesmo quando você está afastado de pessoas que você ama, mesmo quando você está num lugar que você não gostaria, pode ser que você esteja se sentindo sozinho neste momento, por algum motivo você está triste porque você está longe das pessoas que você ama ou até mesmo você está cercado de pessoas e mesmo assim você acha que não tem ninguém ao seu lado. Esse é o pior tipo de solidão. Irmãos, eu sei o quanto essa sensação é ruim, eu me lembro que quando eu fui fazer o seminário de teologia em Belo Horizonte, eu tive que deixar a minha cidade, os meus amigos e principalmente a minha família que foi o mais difícil e eu me lembro irmãos que aquelas noites eu orava a Deus e eu pedia pro senhor me consolar, pro senhor me encorajar, mas eu confesso que era muito difícil não ter alguém para conversar, não ter alguém para dividir os meus fardos e eu sei que o senhor trouxe esse momento da minha vida, memória, porque ele quer falar com você que está passando por isso hoje, ele quer acalmar o seu coração, ele quer que você entenda que o senhor jamais te abandona, ainda que todas as pessoas a sua volta não te entendam, não saiba o deserto que você está passando, o senhor Jesus está do seu lado, está em você e é a presença dele que vai fazer toda a diferença, amém? Mas antes de começarmos com a mensagem e depois a oração, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão inscrever-se que está bem aqui abaixo do vídeo e quando você clicar neste botão aí, vai aparecer um sininho do lado, clica também nesse sininho e seleciona a opção todas, porque só assim você vai receber as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu tenho recebido muitos testemunhos, muitas mensagens de pessoas que estão sendo abençoadas com essas orações e Deus tem falado com elas, não somente aqui no Brasil, mas pessoas também que moram fora do Brasil e eu tenho certeza que com você também não será de diferente, amém? Irmãos, eu estava lendo aqui o livro do profeta Daniel e no capítulo um, a Bíblia conta que o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, ele tinha dominado Jerusalém com seu exército e eu achei interessante que depois que ele dominou todo o povo de Israel, ele ordenou que os jovens das famílias reais, das famílias nobres de Israel, viessem para a Babilônia para servi-lo no palácio e aqueles rapazes tinham que ser bonitos, eles tinham que ter uma boa aparência, eles tinham que ser cultos, inteligentes e que dominassem várias áreas do conhecimento e todos esses rapazes tiveram que aprender a língua e a literatura dos Babilônios e então a Bíblia fala sobre quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego e eles tinham uma idade entre quatorze e dezenove anos de idade. Agora imagine só como deve ter sido difícil pra eles terem sido arrancados de suas casas, deixado suas famílias para trás e obrigados a morar em um outro país com a língua e a cultura muito diferente da deles. Irmãos, eu sei que muitos brasileiros hoje que estão assistindo esse vídeo agora estão em outros países. Eles não foram rapitados como esses jovens amigos de Daniel, mas por alguma razão, eles agora estão longe dos seus pais, dos seus amigos, do seu país, porque eles estão buscando melhorar de vida. E eu tenho certeza que o senhor está cuidando deles, você que está me ouvindo agora, você está com saudades dos seus pais, dos seus parentes, saiba que o senhor Jesus, ele quer preencher o seu coração, ele quer te dar um propósito e uma direção pra sua vida, amém? E voltando aqui pra história, nós percebemos que aqueles adolescentes judeus, eles tiveram a sua vida transformada de uma vida pra outra. Eles haviam sido criados por seus pais nos caminhos do senhor, mas eles foram separados da sua família e colocado numa cultura cheia de paganismo, de idolatria, mas ao mesmo tempo, havia muita riqueza. Até aquele momento, eles tinham vivido em condições simples e de repente, eles se encontraram no palácio do homem mais poderoso da terra naquela época. Eu quero ler pra você o que aconteceu com eles. Está em Daniel capítulo um, o versículo cinco ao sete. Olha o que diz. O rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho da própria mesa do rei. Eles receberiam um treinamento durante três anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses, estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O rei dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsazar, Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Irmãos, aqui nós vemos que Nabucodonosor, ele queria os melhores jovens de Israel porque queria submetê-los a uma lavagem cerebral nos moldes da Babilônia. Ou seja, ele queria que eles abandonassem o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó e que eles servissem os deuses da Babilônia. E a antiga Babilônia, todos nós sabemos, era uma maravilha aos olhos humanos porque era muito rica, muito poderosa, mas tinha um porém, não havia adoração ao senhor naquele lugar. Oh, meus irmãos, aqui eu aprendo uma grande lição. Quantas vezes o diabo, ele recruta as melhores pessoas, os melhores talentos, as pessoas mais bonitas, as pessoas mais inteligentes, mais cultas, não é verdade? Tudo porque ele quer formar um grande exército poderoso, um exército que vai influenciar as nações, as pessoas, mas nós sabemos que o reino de Deus não pertence a este mundo. A Bíblia diz em primeiro Coríntios que Deus escolhe as coisas fracas, as coisas loucas, as coisas desprezadas para o mundo, porque Deus quer mostrar o seu poder, Deus quer mostrar na vida daqueles que se consideram pequenos, naqueles que não tem capacidade e a grande prova disso é que Jesus escolheu exatamente a escória da sociedade. Aqueles homens eram analfabetos, eram simplesmente pescadores, homens de baixo nível social, não tinham dinheiro, mas Deus usou a vida deles com poder para que a glória e a honra sejam somente do senhor, amém? Enquanto o inimigo ele olha a aparência, enquanto os homens olham somente para o exterior, Deus vê o coração. Por isso, meu querido irmão, eu quero te dizer uma coisa, você não imagina o valor da sua alma, você não imagina o quanto você é precioso para Deus, mas o diabo ele sabe, ele sabe do seu potencial, o diabo sabe o quanto você é precioso aos olhos do senhor e por isso ele quer recrutar você, ele quer moldar você aos moldes desse mundo e é por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo doze que nós não devemos nos deixar aboldar pelos padrões deste mundo, mas devemos a cada dia renovar a nossa mente com a palavra do senhor para que nós experimentemos a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável, amém? Irmãos, assim como esses jovens, eles mudaram de realidade, mudaram de localização, pode ser que também a sua vida tenha mudado recentemente, talvez você estava indo numa direção e de uma hora pra outra, você se viu indo para um outro caminho, ou talvez você tenha começado a viver em um lugar completamente desconhecido até o momento, no qual você não encontra os valores cristãos. Irmãos, eu me lembro quando eu fiz faculdade, como era difícil, as pessoas não queriam buscar a Deus, as pessoas não queriam saber do evangelho, mas ali eu fui perseverante, eu acreditei que duraria pouco tempo, eu acreditei que tudo iria passar, mas se eu me firmasse com o senhor, eu daria um bom testemunho ali e graças ao nome do nosso Deus, eu consegui dar um bom testemunho ali e eu creio que muitas pessoas pelo menos receberam a semente do evangelho no coração delas. E aqui nesse capítulo um de Daniel, nós vemos que o rei Nabucodonosor até mudou o nome daqueles jovens, mas ele jamais mudou seus corações. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, eles serviam a Deus e eles estavam dispostos a ir até o fim no seu compromisso com o senhor. E então a Bíblia diz que eles pediram para não comerem os alimentos que vinham da mesa do rei, porque eles não queriam desagradar a Deus. Olha isso, irmãos, e em troca disso, os jovens começaram a comer somente legumes e a tomar água e mesmo assim, a Bíblia diz que eles não ficaram doentes e eles não perderam a sua força. Pelo contrário, Deus abençoou eles de forma poderosa. Eu quero ler com você o versículo dezessete ao versículo vinte e daqui a pouco nós já vamos orar, tá bom? Olha o que está escrito. A esses quatro jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. E ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos a sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Asarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos nos quais se exigia sabedoria e conhecimento e descobriu que eram dez vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, Deus honrando a vida daqueles servos. Aqui nós vemos a importância de ter um coração obediente. A Bíblia diz que Daniel decidiu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. Irmãos, eu tenho isso bem guardado no meu coração, esse desejo de obedecer, desde quando eu entreguei completamente a Jesus. A Bíblia diz que ele decidiu firmemente não se contaminar. Irmãos, eu sei que diante das tentações, a nossa força é pequena e se nós não decidirmos firmemente, nós com certeza cairemos. Você que está sendo tentado pelas coisas do mundo, o diabo sabe das suas fraquezas e ele tenta você de acordo com a sua cobiça, mas se no seu coração você está muito certo daquilo que você quer, da onde você quer chegar, se você tem uma meta, o alvo que é Jesus, então meu irmão, você pode ficar tranquilo, não há nada neste mundo que vai te impedir de viver os planos do senhor, amém? Eu me lembro que quando eu estava lá em Belo Horizonte, como eu disse pra vocês, eu morei lá três anos. Irmãos, ali eu estava disposto a obedecer a Deus, ainda que eu estivesse longe da minha família, longe da igreja, ainda que ninguém estivesse me olhando, eu poderia muito bem ter me desviado, eu poderia ter feito coisas erradas, mas eu sabia que Deus estava olhando por mim, eu sabia que aos olhos dele nada passa despercebido. Irmãos, ali eu fui obediente, mesmo sendo falho, pecador, mas Deus me sustentou em suas mãos e hoje eu vejo a importância de eu ter sido fiel e obediente há muitos anos atrás. Se você continuar a leitura do livro de Daniel, você vai ver que aqueles jovens foram guardados pelo senhor o tempo todo e ainda quando eles foram lançados na fornalha ardente de fogo, ainda quando Daniel foi lançado na cova dos leões, Deus esteve com eles o tempo todo e Deus também vai honrar a sua vida, você crê nisso, meu irmão? Então agora feche os seus olhos e vamos falar com o senhor, agradecer por este momento e clamar pelo socorro dele. Senhor meu Deus e meu pai, eu quero te agradecer por esse momento de intimidade com o senhor. Pai, muito obrigado pelo tempo que o senhor nos proporcionou hoje, nós aprendemos um pouco mais da tua palavra, acalmamos o nosso coração, eu sei meu pai que muitos têm enfrentado lutas terríveis, dificuldades, decepções, mas o senhor tem sido fiel o tempo todo e o senhor tem nos guardado, o senhor tem nos livrado de armadilhas deixadas pelo inimigo, o senhor tem nos sustentado e eu creio que o senhor vai continuar guiando os nossos passos. Oh meu pai, eu também aproveito esse momento de oração para clamar pela vida deste irmão e desta irmã que estão agora comigo. Senhor, esta pessoa está se sentindo sozinha, está se sentindo triste, abandonada. Oh meu pai, quantos agora estão longe de casa, dos amigos, da família e da igreja? Tem pessoas que agora estão na prisão, estão encarceradas, abandonadas pela sociedade, desacreditadas pelo ser humano, mas meu pai, a tua palavra diz que nós devemos orar pelos presos, como se nós mesmos estivéssemos presos com eles. Pai, nos dê desse amor, dessa compaixão e principalmente mostra pra essas pessoas, meu Deus, que o senhor está com elas, tira, senhor, toda a depressão, toda a angústia, desespero, todo o sentimento de abandono, meu pai, essa pessoa agora, ela tem sofrido uma opressão terrível, é uma dor no peito, uma dor nas costas, parece que elas não vão suportar as lutas, meu pai. Oh meu Deus, a solidão é cruel, ela fere a nossa alma, esse sentimento de abandono faz com que as pessoas muitas vezes caiam em tentação, elas se sintam atraídas pelos prazeres da carne, pelos prazeres momentâneos do pecado e depois elas se sentem mais frustradas ainda, mas senhor, a tua promessa é de que se nós confessarmos os nossos pecados, o senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Oh meu pai, nós clamamos ao teu socorro, dê forças meu pai pra esta mulher, esta mulher que está sofrendo com medo, pai, este homem também que está com medo de perder o emprego, medo de não dar conta de pagar as contas. Pai, são tantos problemas, pai, que eu ficaria horas e horas aqui comentando sobre eles, mas eu entrego nas tuas mãos agora, diante do teu altar, na tua presença, eu coloco diante de ti a vida deste homem e desta mulher e eu repreendo todo o mal, nesta hora eu expulso em nome de Jesus, toda obra maligna, toda opressão, toda mentira lançada nesta mente, satanás, tira tuas mãos agora, em nome de Jesus, eu te repreendo e eu te expulso em nome de Jesus. Pai, eu oro por esta pessoa que está enferma agora, essa pessoa que está doente, com muitas dores, senhor Jesus, arranca com a mão, tira com a mão, senhor, essa dor, esse sentimento terrível na alma, pai, eu creio que o senhor já nos purificou, já nos limpou, já transformou a nossa vida pela obra que o senhor fez na cruz há dois mil anos atrás e agora nós podemos ser sarados, curados, transformados. Meu Deus, afasta de nós, senhor, os pesadelos, a insônia, quantas pessoas com medo, porque estão vendo vultos, ouvindo vozes, se houver alguém agora que está sendo oprimido, perturbado, eu repreendo em nome de Jesus, toda obra maligna, toda obra de macumba, tudo que foi levantado contra esta pessoa e esta família, satanás bate retirada desta casa, esta casa pertence ao senhor Jesus, essa casa é do senhor Jesus e este coração também. Senhor, meu Deus, eu te peço, traga paz aos nossos corações, preencha a nossa vida, a nossa existência com a tua presença, que o senhor nos proteja de todo o mal, em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, amém, glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade, é que você não está praticando os princípios da palavra de Deus, mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado, por isso eu quero te contar uma coisa, milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado jornada da fé e elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor, eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia e aí eu me sentia totalmente frustrado, até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus e depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água pro vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias, por isso eu quero que você faça um compromisso primeiramente com você mesmo e também com Deus de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, pra que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática e essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente pra mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi três livros que são a base pra você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem pra cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas pra você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o vida de oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção pra sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve porque a oração ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma, amém? E nele também você encontrará uma oração pra cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração pra ansiedade, oração depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar pra que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas pra você colocar em prática no seu dia a dia, afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta, amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses três livros no formato digital pra que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do evangelho. Então, é só você acessar o site WWW ponto jornada da fé ponto com ponto BR que está aparecendo bem aqui na tela ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus três livros digitais no seu e-mail pra você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então, clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.